A minha flor é assim, nós nos amamos com o mundo Dia e noite, afora, o universo era ponto pra nós O que aconteceu, pra você é bandido assim Eu te grito ao derrubar os perdões, ouça pra mim Eu tava chegando, eu sei que eu tô se mudando Eu tô acontado, eu sei que você vai ligar O telefone me toca, eu te quarenta e respostas Eu te amo e vou te ensinar, pra todo mundo ouvir Se você é meu, se você é meu, se você é meu Como é que você é meu amor, é o que me faz tremer Eu te amo e vou te ensinar, pra todo mundo ouvir Se você é meu, se você é meu 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 Obrigado.